Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Segundo o site Ego, Joelma Soteira fala sobre o novo amor, vai aparecer na hora certa. A cantriz conversou com o site Ego na noite desta quarta-feira, dia 8, antes da participação da gravação do DVD Solo de Solange Almeida em São Paulo. Joelma contou que está aproveitando a solteirice para ficar com a família e amigos. O link desta notícia completa vai ficar na descrição. O link desta notícia completa vai ficar na descrição.